É Lampa, é Lampa, é Lampa, é Lampa, é Lampa, é Lampião, meu nome é Virgulino, apelido Lampião. É Lampa, é Lampa, é Lampa, é Lampa, é Lampião, seu nome é Virgulino, apelido Lampião. É Lampa, é Lampa, é Lampa, é Lampa, é Lampião, meu nome é Virgulino, apelido Lampião. É Lampa, é Lampa, é Lampa, é Lampa, é Lampião, seu nome é Virgulino, apelido Lampião. É Lampa, é Lampa, é Lampa É Lampa, é Lampião Meu nome é Virgulino Aferido Lampião É Lampa, é Lampa, é Lampa É Lampa, é Lampião Seu nome é Virgulino Aferido Lampião É Lampa, é Lampa, é Lampa Meu nome é Virgulino, apelido Lampião Seu nome é Virgulino, apelido Lampião